Vai, 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 vai! Cheguei! O que é isso? Você nem vai acreditar! Eu tava vindo agora aqui pra casa, aí a vizinha aqui do lado tava jogando essa piscina fora. Sério? Eu perguntei pra ela se podia pegar, aí ela falou que podia, aí eu peguei. Que legal! O que que você vai fazer com ela? Ah, eu vou usar ela pra fazer comida. Comida? Mas isso aí não é uma piscina? Claro que é uma piscina. O que eu vou fazer com ela? Que pergunta, hein? Então como que ela faz comida? Ah, fica quieto, vai. Vamos encher ela? Encher ela onde? Aqui mesmo, na sala. Hoje, se a mãe ver que a gente encheu uma piscina na sala, ela frita nóis. Ah, a mãe nem vai saber. Como não? A mãe não tá tirando o soninho da beleza dela? Tá. Então, antes dela acordar, a gente desmonta. Ah, eu não sei não, viu? Vamos encher? Tá bom, vamos. Então pega a mangueira lá. Tá, eu vou pegar uma piscina em casa. Ai, é muito bom ter uma piscina em casa. Será que eu cabo aí junto? Eu acho que cabe sim. Então eu vou encher mais. O que é isso? Ah, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Calma, mãe. Eu posso explicar. Ah, mas vai ter que explicar mesmo. É que... Como que vocês montam uma piscina em casa e não me chamam? Eu vou agora colocar o meu maiô. Poxa, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi, foi nada. Pelo menos ela não brigou com nós, né? É. Então vamos brincar na piscina. Mãe, eu já tô melhor. Vamos embora? Não, a gente tem que passar no médico. Pra quê? Ele vai passar um remédio pra você ficar bom rápido. Poxa, é só falar com a avó. Ela faz aquele chá ruim lá, a pessoa fica bom logo. É, mas você não toma aqueles chás que sua avó faz. Mas eu vou tomar. Vamos embora? Não, daqui a pouco o médico chama a gente. Ah, mãe. Ele vai querer me dar injeção. É bom que dê mesmo. Ah, eu quero ir embora. Próximo. Ó, é a gente. Vamos. Oi, doutor. Tudo bem? Eu tô ótimo. E a senhora? Eu tô bem. Então se tá bem, o que a senhora veio fazer aqui? É que o meu filho que não tá bem. Então a senhora deveria ter trazido ele aqui, né? Mas ele tá aqui. Ele é imaginário? Ai, doutor. Eu pensei que ele tinha entrado comigo. Ele tá com medo, por isso que ele não entrou. Eu vou buscar ele. Vai lá. Pronto, doutor. Ele tá aqui. E aí, garotinho? Tudo beleza? Não tem nada beleza. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Você não tá doente? Não. Eu não tenho nada. Hein? Parou. O que que você tá sentindo? Eu tô sentindo? É vontade de ir embora. Ai, doutor. Ele... Ele tá brincando. Não tô brincando nada. O que que ele tem? Então, doutor. Ele tá sentindo um pouco de... Injeção. Mas eu nem falei o que ele tem. É só tomar essa injeção aqui e ele vai ficar bom. Tá bom então, doutor. Obrigada. Vamos lá, tô... Oxê! Cadê ele? Ah! Injeção não! Irmão, a mãe já chegou? Ainda não. Oxê, eu tô com maior fome. Eu também. Faz comida lá pra nós. Eu não. Não preguiça. Vamos esperar a mãe chegar. Ah! Tomara que ela chegue logo, então. Alô? Oi, meu amor. É a vovó. Oi, vó. Tudo bem? Eu tô ótima. E meu netinho querido, como que tá? Eu tô bem, vó. Tem certeza? Eu tô sentindo a sua voz meio tristinha. Ah, vó. Eu não tô triste, não. Eu só tô com fome mesmo. Como assim? É que a gente ainda não almoçou. Então vai almoçar, meu amor. Bem que eu queria mesmo. Então por que não vai? A mãe não fez almoço. Como é a história? Ela saiu desde cedo, não deixou o almoço pronto e até agora não voltou. Ah, eu não acredito nisso. A mãe de vocês deixou vocês sozinhos em casa e não deixou o almoço pronto? Foi, vó. Eu tô indo aí agora. Tá bom, vó. Cheguei. Vinda, já? Eu vim correndo e já trouxe uma comidinha pra vocês. Opa! Vovó vai pegar os pratos e eu também trouxe uma frutinha pra preparar um suquinho pra vocês. Obrigado, vó. Ai, vó, vó ama demais vocês. Cheguei. Ah, você chegou? Foi, foi. Ai de você que faça isso de novo. O que foi isso? O que tá acontecendo? Saia e deixe os meus netos com fome de novo pra você ver. O que foi? Não dá mais pra fugir porque a mãe chegou. Acorda, tutuzinho. A gente tá ferrado. Se não vir comigo, você vai pagar o pato. A mãe vai entender. É só a gente falar que não foi por querer. Nem adianta falar que a mãe não vai escutar. Se eu fosse você vinha agora. Anda logo, não enrola. Quando eu for embora, não chora. Ufa, cheguei. O meu braço? Eu não acredito. Esses meninos vão se ver comigo. Oxe, cadê eles? Será que foi uma boa ideia a gente ter vindo pra cá? Claro que foi. A mãe não vai conseguir pegar nós aqui na lua. E os meninos, minha filha, eu trouxe um presentinho pra eles. Ah, mãe, não precisava, né? Chama eles. Tá bom, eu vou chamar. Tutu, tutuzinho, vem aqui na sala. Ai, eu espero que eles gostem. Ah, claro que vai gostar, né mãe? Vó! Oi, meu amor. Oi, vó. Tudo bem? Eu tô ótima. Vovó trouxe um presentinho pra você. Sério? Oi, vó. Oi, meu amor. Eu escutei a senhora falando de presente. É, a vó trouxe presente pra mim. Nem vem. E pra mim, vó? Poxa, meu amor. Vovó também trouxe. Oba! Esse aqui é pra você. Uma bola? Que legal. E esse aqui... É pra você. Nossa, vó. Que bola legal. Oxe, por que a minha é desse tamanhinho e a dele é essa grandona? Porque você é pequeno, né, meu amor? E o tutu já é grande. Ei, eu sou grande e você é pequeno. Ei, tá bom. Obrigado, vó. De nada, meu amor. Obrigado, vó. Eu nunca vi uma bola tão legal assim. Eu amei. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu gostei. Ô, mãe, a gente pode brincar lá fora? Claro que pode, meu amor. Ei, só o tutuzinho. Oxe, por quê? Eu também vou. Não, você vai me ajudar a fazer o almoço. Oxe, por que eu? Porque você é grande. Você tem que aprender a cozinhar. O tutuzinho ainda é pequeno. Tá muito cedo pra ele aprender. Ei, eu sou pequeno. Você é grande. Eita, o que você tá fazendo? Eu tô assistindo. Assistindo o quê? Um filme aqui. Filme de quê? Deixa eu assistir também. Ah, pode assistir. Só não sei se você vai gostar. Eu vou gostar sim. É filme de quê? É filme de terror. Filme de terror? Sai daí, sai. Ela correu justamente pra onde o bicho tá. Não é melhor assistir outra coisa, não? Não, esse filme é legal. Legal nada. Não tô vendo nada de legal. Corre daí. Sai. Você tá vendo? Vendo o quê? O bicho tá ali, ó. Bem ali atrás, ó. Aonde? Ali, ó. Eu acho melhor eu ir pro quarto. Não, senta aqui. Assiste comigo. Não, eu vou voltar pro quarto. Você tem medo de filme de terror, é? Eu? Medo? Claro que não. Eu acho que tem sim. Não tenho nada. Você tem medo sim. Isso aí, ó, é tudo de mentira. Esse não é de mentira, não. Claro que é. Isso aí é tudo inventado. Nada é de verdade. Então assiste comigo, se você não tem medo. Eu assisto. Nada disso é de verdade. Esse é de verdade. Como assim? É que esse filme, ele é baseado em fatos reais. Oxi! Correu, foi. Muito medroso. Menor desligar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O que é isso, mãe? É seu café da manhã, meu amor. Nossa! Que legal! Tem até o morango que você gosta. Obrigado, mãe. Que delícia! Ai, meu amor tá de férias da escola agora, né? É, mãe. Agora eu vou descansar e dormir bastante. Sabe o que mamãe tava pensando? Por quê, mãe? Da gente aproveitar as suas férias e fazer uma viagem. Sério? Uhum. A gente vai pra onde? Não sei. Pra onde você tem vontade de viajar? Ah, a senhora sabe, né? Eu tenho vontade de ir pra Disney. Então, vamos pra Disney. A senhora tá brincando, né? Não. O que você acha da gente ir? Ah, eu vou achar incrível. Então eu vou agora comprar a nossa passagem. Não, mãe. Vamos primeiro tomar café. Mãe? Ô, mãe. Eita, ela já foi. Eu vou tomar café. Oxi! Cadê meu café? Cadê? Ô, mãe! Ô, mãe! Mãe! Ô, mãe! O que foi? O que tá acontecendo? Ah, eu não acredito. O que foi? A senhora tinha me acordado com o café da manhã na cama e tinha falado que ia aproveitar que a gente tá de férias pra levar eu pra Disney. Ah, você e esses seus sonhos, né? Ah, era só um sonho. Ai, anda, levanta. Eu já ia te acordar. Pra quê, mãe? Hoje é domingo. Eu tô de férias. Ah. Vamos aproveitar esses dias todinho que você tá de férias e vamos fazer uma faxina geral nessa casa. Ah, eu prefiro estar estudando. Não, amém? Ah, eu prefiro ir aplicando. Ah, eu prefiro ir aplicando. Ah, eu prefiro ir aplicando. E neighbor o 내 something. Ah, eu prefiro ir aplicando eu para mim Ah, eu prefiro ir aplicando por mim. Ah, eu não sei dar um proceedings Speedbro.